Oi pessoal, tudo bem? A gente vai continuar com a conversa e hoje vamos começar falando de sincronização, né? Esse daqui vem em várias partes, assim que vamos lá. Se vocês lembram, a gente tinha conversado sobre threads, como que eles são como os processos, que eles têm diferente multiplicidade, como que eu posso ter diferentes números de threads pelos processos dentro dos programas no nível do usuário ou dentro do kernel. E essa conversa que a gente vai ter agora é sobre o capítulo 5 do livro, então recomendo que vocês estejam com ela lá e que já tenham dado pelo menos uma pré-leitura para poder acompanhar de um jeito muito mais simples. O que a gente vai conversar nessa aula daqui? Vamos falar um pouquinho dos problemas reais, quais são os problemas de sincronização que acontecem, que aparecem nas nossas operações. Quais são as operações fundamentais de sincronização quando a gente está falando dela? Quais são as propriedades necessárias que a gente precisa ter para identificar uma seção crítica? E quais são as soluções para, por exemplo, dois processos? E a gente vai ver uma solução de N processos. Essas daqui são soluções clássicas, a gente normalmente não vai usá-las na solução dos problemas, mas elas são fundamentais para poder entender as implementações mais avançadas que se vamos usar. E a gente vai começar delas na seguinte aula. Então, só dando um spoiler aqui. Então, vamos lá. Qual é o problema? Então, a gente tem problemas do primeiro mundo aqui. Basicamente, o que está acontecendo é que as nossas computadoras são tão inteligentes que a gente tem problemas. E essa inteligência é que cria problemas. Por quê? Quando a gente tem código, como esse que está aqui, por exemplo, O problema é que meu código, depois ele muda quando eu tento analisar o que está na memória do computador. E o problema é como, puxa, mas como é que ele está eliminando o código que eu tinha colocado lá? Por que ele não está funcionando? E o que acontece é que meu CPU, ele pode tentar otimizar a quantidade de instruções que estão dentro dele. Então, quando ele escreve os comandos que o CPU vai executar, ele tem como uma fila daqueles comandos. E se eu tenho comandos que são redundantes, eu posso eliminar eles e só ficar com aqueles que são úteis. Basicamente, então, eu vou ter uma otimização dentro dela e aquelas operações que parecem não ser úteis, eles podem ser eliminadas. O problema é que eu posso realmente precisar de uma delas. Imagina que eu quero depois analisar dentro do outro thread para evitar os problemas de condição de corrida, como a gente tem conversado na aula anterior, se eu estou dentro da região crítica ou não. E então, essas variáveis daqui podem ser um tipo de bandeira que eu uso para poder proteger minha seção crítica. Mas, quando eu estou tentando analisar o que está dentro do CPU, ela já não funciona. Então, é uma pergunta como, puxa, o que eu posso fazer se meu código está sendo otimizado e ninguém me perguntou se podia eliminar ou não? Bom, então, a gente tem várias soluções, várias coisas que a gente pode usar para poder resolver isso. Então, uma delas são barreiras da memória, são instruções que eu posso utilizar para poder parar o processador, esperar que o outro thread termine e depois voltar. Basicamente, tem uma lista de escritura quando ela está vacia. E essas barreiras, elas não têm magia. A gente vai conversar sobre como elas funcionam. A gente pode usar modelos de memória mais simples, mas eles não funcionam muito bem quando a gente tem múltiplos processadores, eles morrem. Mas, em modelos de monoprocessador, esses modelos de memória podem resolver nossos problemas. E, nas explicações que a gente vai ter nessa aula daqui, vamos supor que a gente tem essa exclusão mútua e esses modelos de memória que vão ser simples. Simplesmente para poder resolver um pouquinho mais fácil os problemas, se não adicionar complexidade e necessária nesse momento de entender. Mas, esses algoritmos daqui, eles são trasladados a esses modelos mais complexos, de uma forma transparente, tá bom? Então, a gente vai estar conversando um pouquinho mais de computadores um pouquinho mais clássicos. De novo, essas ideias daqui não funcionam tão bem nos computadores modernos, mas a gente vai conversar disso na ciência de saulas, como é que a gente pode levar elas para o século novo. Então, se você está implementando isso, vai querer usar essas ideias básicas que a gente vai estar conversando agora, vocês têm que lembrar e precisam checar, por exemplo, qual é o seu compilhador, qual é a arquitetura que você está usando, como a sua linguagem se comporta, etc. Então, vocês precisam ter essa informação de contexto para poder ir atrás das suas soluções e customizá-las, tá bom? Então, vamos lá. Quais são esses fundamentos de sincronização que a gente precisa conversar? Então, nós temos duas operações fundamentais para poder entender esses problemas de condições de corrida. Eu vou ter sequências de instruções atômicas, quer dizer que eu tenho uma sequência de instruções que eu consigo fazer e ninguém me vai interrompir dentro delas. E eu tenho um jeito de eu poder sair do CPU. Eu tenho um desse agendamento voluntário, quer dizer que eu estou fazendo coisas e eu já não quero fazer mais coisas. E eu consigo sair daquela janela de execução onde eu me encontro no CPU. Então, usando essas operações fundamentais, eu posso ter múltiplas implementações para cada uma delas. e dependendo de como vai ser o meu contexto, o meu sistema. Eu estou em um processador único, ou com vários processadores, tenho hardware especial, tenho hardware particular, ou um hardware geral. Meus algoritmos são especiais, eu tenho algum jeito de poder conhecer tudo o que está acontecendo. Vou ter, por exemplo, técnicas diferentes em diferentes sistemas operacionais para poder resolver isso. Ou, inclusive, eu posso ter um jeito de ajustar o rendimento, em alguns casos. As características de cada um desses modos de implementação não é claro. É uma solução muito particular que a gente precisa analisar uma a um, qual é o contexto. De novo, lembra que a gente estava conversando no começo. A resposta é que depende. Mas, a gente pode ter uma ideia geral de como é que ela funciona. Então, as operações fundamentais, elas sempre se mantêm. Eu sempre vou precisar de uma sequência atômica e de um jeito de desagendar, independentemente de como é que aquilo é implementado no sistema. E essas duas formas de operar, elas terminam sendo mais opostas que similares. A gente vai falar agora em detalhe aqui na frente. Mas, é importante entender que essas atrações, elas vão ser implementadas de algum jeito nos clientes. E o que a gente precisa entender, então, é esse conceito básico para depois ir atrás de cada uma dessas implementações para poder resolver os problemas que a gente tem. Na literatura, a gente fala da seção crítica, a gente fala de semáforos e monitores também. Também vocês podem ir e encontrar informações sobre isso quando estão falando sobre Mutix, Mutual Exclusion e de variáveis de condição. A gente vai falar delas na seguinte aula. Bom, e em Java também tem esses jeitos de synchronize, que também são importantes. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com essas operações fundamentais. Vamos falar sobre sequências de instruções atômicas e sobre desagendamento voluntário, tá bom? Então, o que é uma sequência atômica? Então, dentro do domínio do problema que a gente vai estar trabalhando, a gente fala que é uma sequência curta de instruções. Eu preciso que sejam poucas para não ter problema de ficar muito tempo com o computador para mim. Porque dentro dessa sequência, ninguém mais pode se entrelaçar. Quer dizer que, de algum jeito, eu bloqueei o sistema, eu bloqueei o computador e ninguém mais pode ir e me tirar enquanto eu estou executando aquelas seções. E, de novo, a gente precisa ter algum jeito de que o sistema não vá ficar comprometido. E a ideia, então, é eu conseguir tirar a competição. Como eu faço para ficar sozinho dentro daquela seção? Por exemplo, que coisas vocês podem falar que não precisam de interferência? Então, quando você tem uma simulação em multiprocessador, pode ser um jogo. Então, imagine que vocês têm cada um dos tics que estão acontecendo. Então, vocês podem ter muitas atividades dentro de cada um desses tics, dentro de cada um desses turnos. E a ideia é como vocês podem evitar essa interferência quando tem tantas coisas que estão acontecendo simultaneamente e vocês precisam que esses recursos sejam compartilhados, mas sejam acessados independentemente. Senão, vocês começam a ter bugs e problemas. Por exemplo, do bugs, onde vocês conseguem duplicar a informação porque vocês estão apagando algum objeto e movendo para outro lugar. Mas se vocês não mantêm a consistência disso, pode gerar problemas. Por exemplo, vocês também podem ter modelos onde vocês não querem que os objetos estiverem interagindo. E vocês precisam bloquear eles para que isso aconteça. Então, por exemplo, vocês podem ter... Imagine que vocês estão modelando uma interseção de carros e os carros estão indo sobre a rua. Nas interseções, vocês precisam fazer que os dois automóveis não passem um em cima do outro. Então, precisam proteger aquela região crítica lá no meio. Por exemplo, vocês podem pensar em uma loja, é similar ao conceito do bug que eu estava falando nos jogos, só que agora com dinheiro. Vocês querem que todas essas transações que acontecem na loja sejam atômicas. Vocês não querem que está tirando dinheiro, por exemplo, se vocês são um banco, é tirar dinheiro da conta de um usuário e adicionar na outra. E que depois de erro em uma delas, e você ou tirou dinheiro ou não adicionou. Ou adicionou na outra, mas não tirou. Então, como é que você garante que tudo aconteceu simultaneamente? Então, é uma ideia que em banco de dados acontece muito. Mas a gente precisa generalizar ela para qualquer tipo de sequência, não só para transações dentro do banco. Então, se alguma coisa pode falhar, aquilo vai falhar. Lembre a lei de Morphe para os threads. Então, de novo, eu vou precisar ter um conjunto de instruções pequeno. Então, como ele é pequeno, ele é curto, está bem eu conseguir excluir ela. Eu posso tirar ele do CPU e eu ficar dentro para poder resolver o problema o mais rápido possível. Então, a ideia é que tem uma probabilidade de coleção muito baixa. Então, a maior parte do tempo de execução que eu vou estar resolvendo meus problemas, ele vai ser executado do jeito normal. Quer dizer que eu tenho dois tipos de comportamento dentro do meu programa. Um normal, onde não tem coleções, e um com problemas, onde acontecem essas coleções. Então, o que eu quero fazer é que esse mecanismo que eu adiciono no meu programa não tem um overhead muito grande para esse tipo de execuções normais. De novo, lembrem, um dos meus objetivos como sistema operacional é ser transparente e diminuir a carga de administração, de gerenciamento de todos esses sistemas. E no caso ruim, eu quero evitar essa coleção e ser consistente nela. Do lado desse agendamento voluntário, o que acontece é o seguinte, que eu estou esperando, eu quero esperar voluntariamente. Eu estou lá perguntando no sentido de já chegamos, já chegamos, já chegamos, já chegamos, já chegamos. E quando ele chegou, então eu adio. Mas antes disso, eu não faria nada. Eu simplesmente ficaria perguntando e esperando que aquilo aconteça. Então, uma ideia disso, se vem em alto nível, é eu ter, por exemplo, vários loops com as condições que eu estou esperando. E o que vai acontecer dentro delas é que eu vou ter como um spin weight. Eu fico esperado dentro desse loop. Dependendo da minha implementação do spin weight, ele pode ser um busy weight, onde eu estou esquentando o CPU e esperando aqui por sempre, dentro da minha janela, gastando tempo do computador. Ou eu posso ficar, revisar a condição e sair e entregar o CPU. E essa é a ideia desse agendamento voluntário. Eu conseguir sair, em vez de eu ficar esquentando o CPU dentro dela. Então, as propriedades desse agendamento é que ele é cooperativo, no sentido de eu estou entregando meu tempo no CPU para outro thread, para outro processo que vai fazer o que eu preciso. Então, a gente está cooperando e eu não posso avançar porque eu preciso de um recurso que esteja em algum estado particular. em vez de eu continuar, eu vou deixar ele fazer as coisas que ele tem que fazer para poder colocar aquele recurso no estado que eu preciso. E depois eu fazer as coisas para as que eu fui projetado. Então, nesse sentido, ele é antiatômico. É porque eu vou querer estar entrelaçado o mais possível. Mas não de um jeito aleatório. É de um jeito que foi projetado desde o começo. Então, eu vou me executar, mas fazer que outros esperem por mim é ruim. Então, é ruim porque se eu estou fazendo um BC Waiter, eles não vão conseguir avançar e eu não estou pronto ainda. Eu estou ainda esperando aquele recurso. E vai ser ruim para eles também, né? Porque eu vou ficar lá simplesmente esquentando o CPU. Eu não tenho jeito de avançar. Então, eu não quero estar com essa exclusão mútua esperando por sempre. Então, o que eu vou fazer é entregar o CPU para que eles se executem e assim eles me servirem e depois eu conseguir avançar. Nosso padrão de espera nesse desagendamento é uma coisa similar ao que vocês estão vendo aqui. A gente tem uma sequência para poder bloquear o mundo. Quer dizer que ninguém mais vai poder entrar. E eu consigo garantir que eu vou ficar azulzinho dentro dessa região daqui. Eu vou e pergunto para o mundo. Eu faço um scan dela para ver se aquela condição está pronta. Se ela estiver pronta, quer dizer que eu não vou continuar nessa condição. Eu posso sair e agora eu tenho o mundo bloqueado para mim. Eu posso trabalhar naquela secção crítica. Se não, eu posso liberar e esperar por aquele evento. E quando eu terminar, eu vou de novo e bloqueio. E a ideia é que meu colega, o cara que está trabalhando para mim ou comigo, é que ele vai avançar em algum momento. Ele vai ter as coisas no estado pronto. E em esse momento, ele me vai chamar de volta. E é lá que eu consigo continuar. Porque eu fiquei preso nesse lado daqui. Um pouquinho mais técnico, o que acontece? Então, eu vou ter uma entrada na secção crítica. Eu vou ter a secção crítica compartilhada. E é aqui que mora aquele espaço, então, de recursos compartilhados. Depois, eu posso sair dela. Desculpa. E eu vou ter, então, o resto da computação aqui. E eu vou ficar fazendo isso por sempre dentro do thread. Porque, basicamente, é meu trabalho. Qual é a terminologia estándar que a gente usa para poder resolver isso? Então, o que a gente tem dentro da secção crítica? Eu vou ter sempre uma sequência atômica rápida. Uma secção curta de código que eu vou executar tudo sem interrupções. E eu vou precisar dormir por um tempo longo, nesse caso, desse agendamento. Para poder esperar que os outros terminem o que estão fazendo. E eu vou precisar esperar até eles voltarem. E me acordar para poder continuar meu trabalho. Então, a gente pode começar e vamos supor que essa secção crítica é uma sequência atômica. De algum jeito. E vamos tentar, então, estudar como é que eu estou entrando e saindo dessa secção. Então, só resumindo. O que está acontecendo? A gente tem duas operações fundamentais, certo? Sequências de instruções atômicas, que elas são curtas. E um desse agendamento voluntário. Eu tenho um jeito de sair do CPU. E eu tenho uma sessão crítica. Que é um conjunto de sequências que eu tenho que proteger. Porque elas estão agindo sobre recursos compartilhados. Então, eu vou precisar de uma forma de poder entrar e sair sem problemas. E eu vou ter um padrão de acesso. Eu tenho um estándar para poder entrar e para poder sair dessa região. Bom, então, voltando. Falando um pouquinho mais dessa região crítica. Que características ela tem? Então, na sessão eu vou ter três requerimentos principais. Exclusão mútua. Quer dizer que só um thread pode estar dentro dela. Se é uma sessão crítica, eu tenho que garantir isso de algum jeito. Eu tenho que garantir progresso. Essa sessão crítica é uma sessão que tem um tempo acotado de trabalho. Eu não posso ter um loop infinito lá dentro. Ou um loop esperando para o usuário agir. Não, ele tem que ser uma sequência de trabalho que eu sei que vai ter um tempo finito. E aquele tempo é curto. E eu posso ter como um jeito de falhar. Se eu não consigo fazer o que estou fazendo dentro. Eu vou conseguir sair e poder escolher o candidato que precisa ser executado. Para meu código poder ter como sucesso. Então, esse padrão de execução tem que estar definido. E eu tenho que garantir que todo o thread que está esperando por mim, ele vai ter uma espera acotada. Quer dizer que todos aqueles que estão fora da sessão crítica, eles vão esperar um tempo finito. E eles vão conseguir entrar naquela sessão crítica para poder repetir todo esse ciclo que a gente está falando. Então, é importante poder ter as três condições para poder definir essa sessão. Então, vamos falar de ter uns exemplos agora. Então, só para a gente ficar dentro do mesmo loop. Anotação para dois processos. Ou seja, a gente vai supor que eu vou ter múltiplos threads. Mas se eu tenho só um CPU, vou ter um timer. Vou ter um jeito de poder sair. Ou vocês podem extrapolar essa ideia para múltiplos CPUs. O importante é que aqueles threads vão se estar executando. E eu posso ter como essas interações ruins. E eu vou ter a memória compartilhada. Eu vou ter acesso a meus recursos. Mas eu não vou ter acesso ainda a essas instruções que vão garantir minha exclusão múltipla. Eu não vou ter locks ainda. Eu não vou ter instruções atômicas. Então, a gente vai ver como é que eu posso garantir essa exclusão múltipla e evitar as condições de corrida a partir do código só. Então, o thread i vamos ser nós e o thread j vai ser outro thread. Agora, a gente está só falando para dois processos, lembrem. Depois, a gente fala com n processos, como é que a gente generaliza isso. E a gente vai ter duas variáveis c. Uma i e j, que vão ser variáveis locais dentro do thread, que também é nosso identificador. Só para saber. Então, a gente pode ter uma primeira ideia. Isso a gente vai rever, sabe? Tipo, eu vou tomar turnos. Então, eu declaro qual é o turno de cada um nessa variável. E, enquanto não ser meu turno, eu vou esperar. Quando é o meu, então, eu entro na sessão crítica, eu faço coisas, sou feliz. E depois, eu saio da sessão crítica e falo que agora é o turno do outro cara. Então, a gente tem a exclusão mútua, certo? Tipo, como a gente tem protegido os turnos, quer dizer que nenhum ou outro não pode estar dentro da sessão crítica. Então, beleza. A gente garante a exclusão mútua. O problema é que a gente não está garantindo o progresso, certo? Se eu estou tomando turnos rigorosos, é fatal. Porque se o segundo thread, ele nunca passa pela sessão crítica, como eu iniciei o turno como sério, eu vou ficar esperando por sempre. Então, eu não posso ficar com essa dependência. E se o thread 1, ele nunca foi ativado. Então, a gente vai ter problemas. Então, não tem o progresso. Essa solução não funciona porque não tem como resolver esse problema. Que outra ideia a gente pode usar? Por exemplo, ah, mas se o problema é que o cara que não tem interesse de entrar nessa sessão e você está contando com ela, é porque não a gente mostra interesse para querer entrar. Então, só se você quer entrar na sessão, você fala, ah, eu quero entrar. Então, você revisa e deixa ela entrar. Ah, vamos tentar. Então, a gente cria essas variáveis de querer entrar para mostrar interesse. E você fala, eu sou o thread e eu quero entrar. Mientras o outro cara também quer entrar, eu vou deixar ele passar porque vontade ante tudo. E quando ele não quer entrar, tipo, isso daqui é falso, você consegue entrar na sessão crítica, você faz mais coisas, você é feliz e quando você sai, você declara sua intenção de não precisar mais da sessão crítica. Então, no começo, ninguém está interessado. E isso de lá permite você ter exclusão. E você tem quase progresso, né? Não sei se vocês conseguem ver isso daqui. Pode dar uma pausa e pensar por que isso acontece. Porque não é totalmente garantido. Bom, então, o que acontece? Você pode ter uma exclusão mútua como isso daqui. Você é feliz, basicamente. Você fala o que você quer, você fica esperando. Você entra na sessão crítica, você sai do CPU, o thread 1 entra. E o que vai acontecer aqui é que ela quer declarar que ele tem interesse também. Mas você já declarou o que você quer, certo? Então, ele espera, espera, espera. Ele faz um busy wait aqui dentro de todo o slot do CPU dela. Ele sai do CPU e agora você faz coisas. Você está dentro e depois você sai. E ele consegue entrar na sessão crítica. Então, todo mundo feliz. Mas o que acontece nesse caso aí? O que acontece é quando você declara a intenção de entrar. Mas antes de você conseguir chegar no while, você sai do CPU. E agora o thread 1 também declara que ele quer entrar. Mas ele vai ficar preso agora porque você declarou que quer entrar. Então, ele está esperando por você sair da sessão crítica. O problema é que você nunca entrou porque você foi tirado do CPU antes de você conseguir chegar na sessão. Então, você não tem progresso nessa execução. Por isso que a gente fala que quase vai ter uma forma de entrelaçar essas instruções que é ruim. E você vai ser um satanda aqui. E o pior é um waiting panel porque não tem como você sair dessa condição. Ficaram os dois pressos. Você está em um deadlock aqui. Não tem como continuar a execução dessa saída. Então, o Peterson vem e propõe uma solução para esse tipo de problema. Ele fala, bom, o que eu posso fazer é tomar turnos. E quando eu precise, eu vou fazer esse revés daqui. Mas, se ninguém quer entrar, eu não preciso tomar turnos. Se só o Zuzinho quer entrar, então eu vou lá e vou na frente. Então, o que ele está falando é o seguinte. Vamos, então, declarar se algum dos dois quer. E em que turno a gente vai estar se os dois precisamos entrar ou não. Então, quando você começa, você entrega a opção do outro thread poder passar na frente sua. De novo, tipo, a generosidade entre tudo aqui. E o que você está fazendo, então, é se outro cara quer entrar e é o turno dele, você espera. E você faz um bis e wait aqui. Se ele não quer entrar ou não é o turno dele, então você consegue passar e você consegue executar o que está acontecendo lá dentro. Bom, então, a gente pode mostrar que isso daqui realmente é uma exclusão mútua. Porque, por exemplo, vamos supor o contrário. Vamos supor que ela não é uma sessão crítica e os dois estão dentro. E vamos tentar encontrar uma contradição. Então, se os dois estão dentro, quer dizer que os dois queriam entrar, certo? Os dois want são verdadeiros. E quer dizer que os ciclos terminaram é porque, então, o turno deles era o turno deles, certo? O único jeito de sair desse ciclo daqui é porque não é o turno deles, certo? Não é o turno do outro. Então, eles conseguiram sair de lá. Agora, o problema é que você não pode ter que o turno é 0 ou o turno é 1, certo? Porque a variável tem que ser determinante. Então, ou ela é 0 ou ela é 1. Então, se ele é 0, quer dizer que o 1 terminou antes. Se ele é 1, quer dizer que o 0 terminou, certo? Então, algum deles teve que ter terminado antes. E, então, quer dizer que um desses turnos é o que está seteado. E se um deles está seteado, quer dizer que ele pode, então, estabelecer o turno do outro antes do outro terminar. Quer dizer, então, que o outro processo não pode ter saído do ciclo onde ele ficou preso aqui. Então, tipo, uma versão um pouquinho mais simples. Como os dois estão tentando entrar, tanto faz, certo? Esse want aqui é relevante porque a gente está em um estado onde os dois querem entrar. Então, nessa condição daqui, eu só me interesso por esse turno igual a jota. E, então, o que acontece? O que estou tentando olhar é que quando eu tenho os turnos seteados desse jeito, e eu fico esperando por esse turno, qualquer tipo de eu entrelaçar essas diferentes maneiras de executar os threads, eles não vão ficar em um deadlock. Então, vocês podem parar aqui e olhar os diferentes jeitos de entrelaçar eles e comprovar esse tipo de execução. Então, em resumo, o que a gente tem? A gente tem mostrado que, se a gente pode mostrar interesse sobre a secção crítica, é um jeito muito mais simples de poder entrar e poder acessar a informação. Eu posso tomar turnos para poder utilizá-la, para poder adir dentro dela, e a gente tem que manter essa cordialidade. A gente tem que deixar outro processo poder entrar antes para poder garantir que todo mundo está sendo executado. Então, a solução de Peterson é fundamental na parte dessa. Voluntariamente entregar o passo a outro processo para poder resolver a execução entre nós. E, então, a gente também está vendo que sincronizar é complicado. É um processo complexo que requer detalhes. Então, a gente precisa estudar realmente quais são as interações do nosso sistema e encontrar um jeito de poder implementá-la. Então, continuando, a generalização desse algoritmo é o que a gente fala do algoritmo da padaria. Então, se eu tenho mais processos, mais de dois processos, eu posso generalizar a solução de Peterson. Basicamente, a ideia é que você vai ter tickets que vão aumentando monotonicamente. Quer dizer, conforme você vai tendo mais processos ou mais threads, você vai entregando mais tickets para cada um delas. E o que eu estou esperando é que eu vou ter uma chamada para cada um dos meus números. E eu vou ficar esperando até que o meu número chegue. Quando eu tenho uma versão multiprocessador, a diferença vai ser que eu posso ter que vários processos obtenham o mesmo número. Porque eu vou ter essa condição decorrida. Lembra que a gente está supondo que não temos um jeito de gerar exclusão mútua. Então, pode acontecer que mais de um deles chegue naquele mesmo instante e todos pegam o mesmo valor daquela variável. Porque no final, o ticket é uma variável dentro do sistema. E o que vai acontecer, então, é que eu posso ter outras condições, outro requerimento para poder ordenar. Eu vou ordenar, então, tanto pelo número de tickets que eles receberam e por essa segunda condição para poder quebrar os empates. Então, basicamente, eu posso ser como é, eu vou pegar o número de tickets, o seu processo, qual é a data que você foi criado, tanto faz. O nome que você tem é simplesmente encontrar um jeito de ordenar elas para que um deles passem antes que o outro. Então, esse algoritmo da padaria, em geral, ele vai ser o seguinte. Na fase 1, você escolhe um número, você tem um número ou seu ticket, e você adiciona um àquele contador que está lá. E na fase 2, você espera, basicamente, está esperando que chegue seu número, seu turno, para poder ser executado, para poder entrar naquela sessão crítica. E depois, você pega, se você tem um empate, você vai e revisa qual é o número de processo e seu ticket para poder passar. Então, basicamente, passa um dos dois. Isso é o que tem o menor número ou o maior número. Depende de como você ordenou aquela fila. E, basicamente, depois você só toma turnos. Aqui em seu do código, então, o que você vai fazer é que você está fazendo essa escolha. Inicializa tudo e depois você vai e, se você quer escolher, você ativa aqui o seu desejo de fazer aquilo. Sua sessão crítica é pegar o maior número de todos os números dos processos que estão sendo executados e adicionar um. De novo, é o que a gente viu no começo. Você vai ter problemas porque essa região pode ter condições de corrida dentro delas. Mas, no pior caso, todos eles vão escolher o mesmo número. Tipo, no pior jeito de ter entrelaçado isso. E depois você pode fazer, quebrar o empate, como a gente tinha falado, usando a segunda condição. E, então, o que você faz aqui é que você escolhe o menor número e, depois, rompe de acordo com alguma outra condição. Basicamente, você simplesmente itera sobre todos os processos que estão lá ou todos os threads e você fica dormindo aqui. Se vocês veem, é o mesmo padrão que a gente tinha com o algoritmo de Peterson. Bom, a gente vai falar disso daqui mais devagar nas seguintes aulas e vamos continuar conversando sobre a parte de sincronização e como conseguir uma sincronização verdadeira. Então, pontos importantes para vocês lembrarem. A memória em condições de corrida pode ser muito complexa. Então, vocês têm que ter muita certeza do que está acontecendo dentro desses processos. Temos que entender que temos duas operações fundamentais. Execução curta para operações atômicas e que essa execução no longo, eu posso entregar ela para poder obter resultados. Então, se eu tenho uma execução que demora muito e eu dependo de outros processos, de outros threads, eu vou precisar, outra vez, eu posso precisar entregar meu CPU, minha posição no CPU para que outros possam avançar e depois me entregar de novo, aquele desagendamento voluntário. Temos três condições necessárias para ter uma sessão crítica. Eu preciso exclusão mútua, eu preciso garantir o progresso dentro dessa execução e garantir que todos os processos fora dela esperem um tempo acortado. Eu não posso deixar eles esperarem por sempre. Tá bom? E é importante entender esses algoritmos básicos. Solução para dois processos, solução de Peterson, porque aquelas soluções mais naíveis, elas não funcionam. E a generalização para os processos da padaria. Na prática, isso daqui pode ser um pouquinho mais complexo. Então, entender só a parte teórica não é suficiente. Às vezes, vocês precisam convertir esses conceitos em aprendizagem realmente agindo. Então, eu recomendo vocês tentar esse exercício que está aqui embaixo para depois vocês conseguirem cimentar o que estão tentando. Então, era isso daqui. O que a gente tem, de novo, é o começo de sincronização. Nas seguintes aulas, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre variáveis de exclusão e outros tipos de problemas que começam a acontecer. Tá bom? A gente se vê, pessoal.